e aí galera beleza agora vou fazer um vídeo pra vocês ensinando a configurar o controle pra esse portão DZ4 da Rossi comprei um controle novo certo e aí como é que eu vou configurar vou ensinar pra vocês agora abrir a caixa aqui aqui o controle certo vocês vão na placa depois de ter tirado a capa vocês vão na placa aqui tem um botão aqui embaixo tem escrito aprender ali ó aprender certo pra configurar bem fácil esse vídeo vai ser bem curto mas vou ensinar pra vocês direitinho como é que vai funcionar assim que vocês apertarem naquele botãozinho lá embaixo aprender você vai esperar um pouquinho vai acender uma luz um led lá e logo depois você aperta aqui você pode configurar um dos dois ou só um tanto faz então vamos lá prática botão aprender lá embaixo botar o dedo aqui dá pra não tomar choque apertou assim um led lá em cima aí aperta no controle piscou já agora bora testar ele abre e fecha no botão ele abre e fecha no mesmo botão certo agora esse outro não configurei ó pisca mas não bora configurar outro aqui mesmo sentido lá aperta lá aprender pá acendeu o led apertou de cima piscou o led aprendeu agora configurado bora de novo configurado tanto um botão como outro pode abrir ou fechar pode abrir ou fechar com um dos dois botões ou só um botão vocês que mandam vocês que tem o controle então é isso aí galera mais um vídeo aí pro canal novidade então vamos que vamos dá um like dá um joinha aí curta aí compartilha com seus amigos e dá um beijo pra ronda ronda dá um beijo pra eles então vei 2 4 e aí né